Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o João Vitor e no vídeo de hoje eu vou trazer outro unboxing de pendrive para vocês. Dessa vez o Data Traveller 70 de 128GB, modelo USB-C, USB 3.2, ou seja, você pode conectar no seu laptop, desktop, tablet e smartphone. Agora há pouco eu gravei outro vídeo de unboxing também do pendrive da Kingston, modelo Data Traveller Kisson, acho que deve ser assim que pronuncia. O pendrive teve uma boa leitura e uma boa velocidade de leitura escrita no benchmark, mas na prática foi meio meh. Assim, os pendrives da Kingston tem muita qualidade, mas aquele pendrive, como foi o pendrive mais caro que eu já tive da Kingston, esperava mais dele. Esse aqui, por ele ser USB-C, galera, não esperem alta performance dele, ele é um pendrive USB-C custo-benefício, tá? O intuito do meu canal aqui, nesses unboxings de pendrive, é mostrar o desempenho para vocês, para vocês terem uma noção de qual pendrive escolher para vocês, tá? Na hora de comprar. Então, vou fazer o rápido unboxing aqui para vocês. Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho e no final deste vídeo deixa um comentário a respeito do que você achou do pendrive. Indicação sua também, às vezes você sabe de um pendrive melhor. Eu ainda estou em busca de um pendrive que tem uma alta velocidade de gravação, tá? E por enquanto, até agora, o meu da Samsung está ganhando, tá? Então, aqui está o pendrive, logo Kingston, 128 gigabytes. O Kisson, ele mostrava 200 megabytes de leitura, né? Esse aqui nem mostra, né? Ele deve ser um bem genericão, né? Mas a gente vai ver. Tirar a tampinha dele. Olha aqui o USB-C. Para você conectar no seu pendrive, ou no seu pendrive, no seu smartphone, eu vou conectar um pendrive no outro ali, né? Conectar no seu smartphone, tablet, laptop e desktop. Então, galera, vou conectar no meu PC e vou lá para o computador. Vou mostrar a parte de desempenho para vocês. Bom, galera, continuando aqui o vídeo, eu vou conectar o pendrive aqui nessa porta USB tipo C aqui, tá? Mostrar aqui para vocês. Essa porta USB, tá? Aí, encaixei. Agora eu vou para o computador. Vou colocar aqui no E. E vou deixar fazendo os testes. Assim que terminar, eu voltarei. Fala, galera. Continuando aqui o vídeo, o pendrive bateu 123 MB por segundo de leitura e 27 MB de escrito. Já era esperado, tá? Pois não, é um dos pendrives mais rápidos. É um pendrive mais modesto, né? Vou mostrar aqui para vocês aqui. Aqui, ó. É o pendrive Kingston, 128 GB. Data Traveler, 70. Mas eu não paguei esse preço, não, tá? É um apaginho de 70 e 80. Não recomendo esse preço e nem o do Prime Ninja também não, tá? Acho que não vale a pena, tá? Mas é óbvio que a minha opinião não deve ser levada 100% em consideração, tá? Então, mostrando aqui para vocês mais uma vez o resultado. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar a ISO do... Do Windows 10. Nossa, eu tenho que parar lá embaixo, né? Aqui eu cliquei em copiar. Vou ver aqui a ISO do DT70. Mais opções. Colar. Nossa, isso é ridículo no Windows 11, meu Deus. Mas enfim, não sou eu que desenvolvo, né? E tá aí a performance dele, galera. Vamos esperar mais um pouquinho para ver se ele vai... Derrubar a performance. Lá no outro lado vocês viram que ele começou mais ou menos... De repente ele subiu, ficou um tempinho aí e despencou. Agora olha esse aqui, ó. Esse aqui já despencou drasticamente. É, não tem jeito. O que tem Open Drive com mais consistência mesmo é o da Samsung mesmo, né? Ó, ele subiu de novo, caiu. Eu não vou nem continuar, tá, galera? Eu já vou direto para o próximo teste. Vou pegar aqui umas músicas. Um monte de arquivo de músicas. Vou apertar Ctrl C e Ctrl V mesmo aqui. Senão o Windows vai fazer um infartar aqui. O Windows. Aqui um aproximadamente 1,50, né? Eu não fiz o mesmo tamanho do outro vídeo, que foi 2,20, se não me engano. Mas isso aqui tá... Tá mais ou menos, né? Mais ou menos, né? Aí começa bem e começa a despencar. Mas vocês têm que lembrar, galera, que é assim mesmo, tá? Esse tipo de pendrive, assim, pendrive mais modesto. Se quer um pendrive bom, compra aquele lá da Samsung ou algum outro modelo que oferecer um desempenho tão bom quanto, né? Mas é isso aí, galera. Eu pedi para vocês deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, tá? Deixar um comentário. Que isso é muito importante para ajudar esse canal a crescer, tá bom? Então nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.